E aí, menina? Oi, falou comigo? O que você tá colocando em cima do meu carro? É meu almoço, moça. Que nojo, tira isso de cima do meu carro, meu carro tá limpinho. Nossa, moça, é só o meu almoço. Não tem nada de nojento aqui. Tem sim. E olha, sujou meu carro. Pode limpar tudo. Como é que eu vou limpar? Eu só sou uma criança. É criança, mas não é quadrada. Limpa com a língua. O que está acontecendo aqui? Essa criança fica sujando meu carro com essa marmitinha dela. E ó, eu já tô atrasada. Eu tenho uma entrevista. Vocês estão me atrapalhando. Nossa, para de ser mal educada. Ela é só uma criança. Você tá achando ruim? Ajuda ela a limpar. E ó, essa entrevista é muito importante pra mim. E essa marmita também é muito importante pra ela. Ó, chega de conversinha. Eu vou ligar lá pra dona da empresa e avisar que eu já tô atrasada. Alô? Oi, aqui é a Natália que vai fazer a entrevista. Eu já tô chegando, tá? Tô resolvendo um probleminha aqui. Ah, sei. Eu também estou resolvendo um probleminha aqui, tá? Você é a dona da empresa? Isso mesmo. Ai, me desculpe. Não é nada disso que você tá pensando. Podemos assinar o contrato? Eu acho que você tem que pedir desculpa pra ela. Me desculpe. Podemos assinar o contrato agora? É claro que eu não vou assinar contrato nenhum com você. Mas olha, eu tenho uma proposta excelente. Meu trabalho é impecável. Não adianta você ter tudo isso, mas não ser um bom ser humano. Vamos, minha filha. O quê, filha? Ai, meu Deus. Perdi minha chance de ouro.